Bom pessoal, está aqui a minha esposa Denise, ela está fazendo um caldo, né, digamos assim, conhecido como chá de amendoim, é um chá, chá de amendoim, é uma receita muito conhecida lá em Governador Valadares, mas nós aqui em Viçosa não conhecíamos, chá de amendoim. E o amendoim, ó, você compra um pacote de amendoim e vai torrar, fica mais gostoso. Vem torrar, vem torrante, mostra ali na panela, até soltado, vem, você vai torrar, não está bem torrado ainda não, vai ficar bem breitinho, bem breitinho, aí nós seguimos o caldo, aqui. Eu, quando eu ouvi falar em chá de amendoim, fiquei curioso, eu imaginei que colocava-se o amendoim na água, com açúcar e fervia, e tomava aquele caldo, ou então se fazia com as folhas do amendoim, porque fala chá, né, pensa que é algo feito com as folhas. Nada, com leite. Mas é feito com leite. Tudo bem. Como ela disse, o amendoim primeiro vai ser torrado. Isso, quanto mais torrado, melhor. Depois descascado, batido no liquidificador. Aí depois é um processo para fazer ele mesmo, que é no leite, né, que vai ser cozido no leite. Aí depois a gente coloca uma canelinha para ajudar, se tiver cravo da Índia, pode colocar também. Aquele amendoim torrado e moído, será colocado no leite. Isso é muito bom para tomar em dias quentes, dias frios, igual está quente, só está muito frio. Então, aí você toma ele bem quente mesmo, porque está fazendo frio, está fazendo muito frio. No calor, você morre demais calor, porque está começando a cheirar, está vendo? Tinha um cheirinho, gente, mas não está bom ainda. Quanto mais pretinho, está soltando, está vendo? Olha isso, a casca vai soltando. Mas não está bom ainda. Olhar o enveladrante, eu sou uma coisa que eles compraram, né, Elia? Aqui já tem uns prontos já moídos, só que aí tem mais conservante e é menos gostoso. É gostoso, mas feito assim, dá mais trabalho, né? Porque tem que descascar ele, dá trabalho, tem que fazer com ele um pouco quente para soltar tudo, se ele esfiar não solta. Depois a gente vai bater no liquidificador para moer ele. Exatamente. É encontrado no mercado, gente, um amendoim já torrado e moído. Mas como ela diz, não é tão, não fica tão saboroso, né? É melhor comprar essa amendoim inteira, em grão. E dá mais trabalho também. Torrá-lo e descascá-lo. Esquenta que é uma beleza, você está fazendo um pouquinho frio, você nem sente mais. Aqui, é verdadeiramente esquentar a barriga no fogo, tudo quente aqui. Hoje não paus. Bom, gente, agora ela vai... Gosta daqui? Olha aí, o amendoim já está torrado. Bem torrado, bastante torrado. Agora ela vai descascar o amendoim. Isso é a parte mais chata. Como? Como o amendoim está... Como a vasilha maior, é melhor, né? Como o amendoim está muito quente... É, aquela vez está bom. Aí, gente, tem que pegar ele um pouco, porque não pode esperar esfriar. Esfriar a garra, tá? Garra, não. Certo? Certo. Olha, eu vou colocar aqui, ó. Espejar. Falei espejar no outro vídeo, é despejar. Eu fui no Google para ver. Falei espejar, eu quero espejar. Não, não é espejar, é despejar. Está vendo aqui, ó? Está bem quente, ó. Bem quente, menina. Eu vou fazer assim. Ela vai usar um pano, como vocês estão vendo, para pressionar o amendoim. Para queimar a minha mão, né? Muito, né? Para tirar a casca. Preciso usar aquele pano ali, senão ela queima a mão, o amendoim está muito quente. Faz uma limpa, né? Aquelas luvas de... É, ou se tiver uma luva também ajuda. Não sei lá se tem uma luva específica, mas queima. Tem que ser quente, porque se não for quente é... Não sai, não. Sai não, gruda. Se for quente, se ele esfriar, o certo é fazer isso aqui, ó. Tá bom, tá vendo? Vai saindo, tem que ficar... Ui, está muito quente. Não pode esfriar. Aí o pessoal vai desanimar de fazer essa receita. Meu Deus, queima a mão, que trabalho. É assim, eu faço mais é com o outro. Aqui, ó. A casca ficando aqui, tá vendo? A casca. Eu faço mais com comprar industrializado. Mesmo que é menos gostoso, mas é menos trabalhoso também, né? Eu não tenho tempo de ficar. Estou fazendo aqui porque aqui está de boa, né? Mas lá em casa eu prefiro comprar o... O amendoim já torrado e moído. O amendoim já torrado e moído. O amendoim já torrado e moído. Só joia. Tinha terminado, depois eu já estava tomando já. Se tivesse comprado outro. Mas aqui fica mais gostoso. É. Só que... Pode deixar esfriar um pouquinho, não? Não, vai... Vai mexendo, vai esfriando. Vai... Casca fica difícil sair. Então tá, gente. Então depois do amendoim torrado é tirar a casca dele. Isso. Bom, gente. Aí já está o amendoim todo descascado. Olha, eu tinha que esperar. Não tem quatro anos, não, Jantão? Não, não. Não tem quatro anos, não? Já está de ferro aqui, né? Não, não tem quatro anos. Não, já está o amendoim aí todo descascado. Agora eu vou soprar lá fora para sair a casca daqui. Bom, gente. Porque você é tonta de tanto soprar, tá? Tonta, pode dar. Sai bastante. Fala tudo, né? O amendoim tá aí. O amendoim? Torrado e descascado. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Agora ela vai bater o amendoim no liquidificador. Vai bater com um pouquinho de leite, senão fica... Bater com um pouquinho de leite. É, porque você não pode bater puro, né? Senão vai ficar... Vai bater tudo, né? Vai bater um pouquinho. Tá. Gente, tá vendo aqui, ó? Tem que ficar queimadinho assim o açúcar, tem que ficar nesse ponto. Se quiser para não queimar demais, queimar demais, ele fica amarga, tá? Mas tem que ficar bem assim para o leite ficar bem moreninho. Pronto. Gente, gente. O Edê acabou de despejar o leite, tá? Eu vou mexer para vocês verem aqui. Vai ficar duro assim mesmo, olha. Mas calma que vai... Ó, tá durão. Ui, tá durão. Aí já vai amolecer de novo, tá? E vai despejar os dois leites. Depois que tiver já dissolvido, a gente coloca amendoim, beleza? Gente, tá prontinho. Vamos despejar aqui a primeira panela. Muito cuidado, tá muito quente. Olha. Olha. Despejando tudo. E outra coisa, nós esquecemos de falar que nós colocamos canela, tá? Durante ali foi colocado canela. Agora tá aqui, gente. Ó, o outro. Começou a ferver agora. Nós dividimos em duas panelas, porque na hora que eu colocasse a massa do amendoim, não ia dar. Começou a ferver e nós vamos decorar com canela por cima. E não esqueçam, colocamos canela. Você coloca uma colher, duas, depende da quantidade de chá de amendoim que você vai fazer. Tá muito quente. Você acha que você consegue colocar as quentes assim? Então, pode. Aí, ferveu já. Tem que ferver, tá? Aí, ferveu. Aí, a gente, nós colocamos açúcar também. Você coloca a quantidade que você quiser. Você vai colocando açúcar. Experimentando na mão pra ver se já ficou bom de açúcar, tá? É bom bem docinho. Açúcar a gosto. Dá pra ser quem quer menos doce, né? Coloca menos. Quem quer mais, coloca mais. E não esquece de colocar canela também. Tá escuro assim porque eu queimei açúcar e coloquei o leite e depois... E quando eu fui torrar o amendoim, eu torrei bem torradinho pra ficar bem escuro assim. Vamos lá, então. Ele vai tentar desligar o fogo e vamos... Cuidado, você não queimata, meu amor. E nem me queimata, né? Cuidado. Muito cuidado nessa hora. E essa panela não tem alça. Cuidado, tá? Muito cuidado. Tá muito quente. Ai, cuidado, ele. Cuidado. Ai, meu Deus. Ai, vai despejar o restante aqui agora. Isso. Pronto. Não vai dar, não. Não coube tudo. Não coube. Beleza. Melhor ainda, né, gente? Deixa lá na panela. E nós vamos agora, gente, aqui, ó. Bem quentinho. Não coube tudo na vasilha. O Elio vai salpicar aqui assim, olha. Canela. Aí você pode... Não, vai com o seu dedinho. Fazendo assim, ó. Você quer que eu faça? Assim, ó. Isso. Pra enfeitar. Pra gente tirar foto e colocar na capa desse... Essa receitinha gostosa. Tá bom já, né? A gente colocou bastante. Coloca mais uma de calma. Isso, gente. O barulhinho aí do banheiro, tá? Isso aí de brinde. Obrigado. Espero que tenham gostado. Eu vou filmar daqui a pouquinho. É, pessoal... O pessoal experimentando e vendo o que eles acharam. Gostou? Curte, compartilha e dê aquele joinha legal pra gente, tá? Um beijão e daqui a pouco vocês vão ver a reação do pessoal. Se gostou ou não. Um beijo. Coloca pra você, Sabrina. O que a senhora achou da Maria? Bom demais. Bom demais? Delícia. Aí coloca pra Nilda agora também, né? É não, Nilda? Vamos ver o que a Sabrina vai falar. Muito bom. Aí você pega uma colher e toma com a colher. Eu estou tomando assim. Eu gosto com a colher, porque... Pode ser tomando também se você quiser. Gostou? Delícia. Agora, bom, já provar pra Dom Maria e pra ela se abrir. Eu só vejo aquela assuntão de experimentar. Não é bom? Aqui, o Eder achou que o chá de amendoim pegava o amendoim e colocava na água, fazia um chá e tomava aquela água pros credos. Não, eu tô chamando mesmo. O Eder também ficou doidinho lá em Valadares. Parabéns, viu? Não é? Ótimo. É muito bom também. Agora tem lá um pacote industrializado, mas aí fica mais claro e fica com gordura. Não tem gordura em cima, olha. É, não tem gordura em cima, ó. Experimenta aqui, ó, só, Antônio. Vê se o senhor gosta. Não surpreendeu. É, coloca no copo aqui, ó. E toma. Não surpreendeu. Não, isso aí é normal lá. Meu pai sempre fez. Desde criança eu tomo isso. Chá de amendoim? Isso aí, só quando tá fazendo frio em Valadares, a gente toma. Porque é muito quente. É pra pra ir cheio. A gente gosta, tá mais calmo. É, né? Vamos ver se a Cleonice vai aprovar. Gostou? Agora, vamos lá, São Antônio. O que o senhor vai gostar? Coloca aí pro senhor. Tá lavado esse copo? Tá limpo? Seu pai? Ou você vai tomar o seu copo pra você? Muito bom, né? Bom, né? É delícia, gente. Não é? Meu filho, eu faço isso aí, eu tomo um copo, eu errei, daí eu tomo o resto. Não é doça demais. Vai, vamos ver se o senhor Antônio vai gostar. Tem que ser quente mesmo. É por causa do frio. Ele medo, eu não tinha comida. A gente faz isso mesmo, a gente não janta, não. Bom? Não, não. Você vai perguntar um pouquinho pra mim ver se é bom. Pera aí. Deixa eu ver se eu... Não deu coisa ainda, não. Fala uma coisa. Ele tá saboreando. Que de longe, né? Eu tô nota 10. Coloquei. 10 com louvor. Isso aí. Agora, o Éder nem se fala, né? O Éder não vale. Tentei se vier no corpo com um alimento tão especial como esse. Viu? Bom demais. A Sabrina gostou mesmo, ó. Olha lá pra cima. Olha a cima aqui, né? Vou finalizar. Vou finalizar. E aí, Elis? Você vai experimentar isso, eu não tô amudecendo. Eu sabia que era bom, né, Elis? Então, gente, acaba o vídeo. O pessoal já gostou. Então, se vocês gostaram também, curte, compartilha. E dê um joinha no meu canal, tá? Inscreva-se também. Um beijão pra todo mundo e de Viçosa para o mundo. A Lado Maria gostou, ó. Bom demais. Tchau, tchau, tchau.